No vídeo de hoje eu vou te ensinar 6 riffs, 6 solos sensacionais pra você incluir nas suas harmonias e tirar muita onda com o violão que com certeza vai ficar muito avançado. Vem comigo! Se você ainda não me conhece, eu sou o Jean Pacheco, seja muito bem-vindo ao canal. Aproveita, se inscreve e ative as notificações. Toda semana conteúdos sensacionais de violão estão rolando por aqui. Pra alavancar o seu violão rumo ao infinito. E também te convido a me seguir no Instagram. Todo dia conteúdos sensacionais de violão estão rolando por lá também. Então bora pra aula. Bom, eu não vou explicar hoje, nesse vídeo, o que é a escala menor harmônica. Que é a escala que a gente vai utilizar pra fazer esses solos. Mas eu já vou te dizer pra você entender definitivamente que é a escala de solo que a gente utiliza pra fazer preparação pra um acorde menor. E a gente vai utilizar o modo menor harmônico de Lá menor pra fazer esses solos de hoje. Portanto, todas as trocas que a gente for fazer entre o Mi maior ou o Mi com sétima e o Lá menor você vai poder utilizar esses seis riffs que eu vou te ensinar. Então vamos pro primeiro. A gente vai utilizar o ritmo de balada como exemplo. A troca vai ser muito fácil. Mi e Lá menor. Certo? O movimento de balada. Desce, desce, sobe, sobe, desce, desce. Lá menor. Desce, desce, sobe, sobe, desce, desce. E aí vai. Nesse primeiro riff a gente vai fazer o movimento. Duas batidas pra baixo no Mi. E o seguinte movimento de solo. Sexta corda, quarta casa. Quinta corda, solta, segunda casa, terceira casa. Quarta corda, solta, segunda casa, terceira casa. Volto na segunda casa e faço o Lá menor. Olha que efeito muito maneiro vai acontecer entre esses dois acordes. Vamos lá. Fazendo o riff. Um, dois. Novamente. Um, dois. Agora vamos pro segundo movimento. Vamos continuar dando os dois movimentos pra baixo no Mi. E o seguinte movimento de solo. Terceira corda. Primeira casa. Toco e martelo na segunda casa. Volto na primeira casa. Quarta corda. Terceira casa. Segunda. Solta. Quinta corda. Terceira casa. Segunda. E faço o Lá menor. Olha que efeito maneiro. Uma vez sem ele. Mi lá. Lá menor. Agora com o riff. Um, dois. Novamente. Um, dois. Vamos pro terceiro riff. Dois movimentos pra baixo no Mi. Normalmente. Um, dois. E o seguinte movimento de solo. Terceira corda. Primeira casa. Segunda. Segunda corda. Solta. Primeira casa. Terceira casa. Primeira corda. Solta. Primeira casa. Solta. E volto. E vou pro Lá menor. Olha que efeito lindo. Agora o riff. Um, dois. Novamente. Agora a gente vai aumentar um pouquinho a velocidade desses solos. Vamos pro quarto riff. Nesse quarto riff a gente vai normalmente fazer os dois movimentos no Mi. Um, dois. E bem rapidinho a gente vai fazer esse movimento aqui. Sexta corda. Quarta casa. Quinta corda. Solta. Segunda. Terceira. Quarta corda. Solta. Segunda. Terceira. Terceira corda. Primeira casa. Segunda. E segunda corda. Solta. Primeira casa. Terceira casa. E faço o Lá menor. Primeiro eu vou mostrar bem lentinho. E depois numa velocidade maior. Olha que legal. Agora o solo. Um, dois. Aumentando um pouquinho a velocidade. Agora o sol. Um, dois. Esse aqui, você conseguindo fazer, vai levar lá nas alturas a sua habilidade. Vamos para o quinto solo. Também vai ser um movimento bem rápido. Porém, ele vai entrar logo em seguida ao segundo movimento para baixo no Mi. Certo? Vai ser assim, olha. Um, i. Dois, i. Em cima do i a gente já começa o solo. De novo, olha. Um, i. Dois, i. Esse i já vai ser o início do solo. E esse solo vai ser o seguinte. Dois movimentos para baixo no Mi. E o seguinte movimento de solo. Terceira corda. Segunda casa. Toco e puxo essa corda com o mesmo dedinho aqui. Olha que eu apertei. Para ela ficar na primeira casa. Assim, olha. Novamente. E depois, quarta corda, terceira casa. Terceira corda, primeira casa. Quarta corda, terceira casa. Segunda, terceira. Segunda, solta. Segunda, solta. Quinta corda, terceira casa. E quarta corda, solta. E para terminar, quinta corda, terceira casa. Segunda casa. E faço o Lá menor. Primeiro bem lentinho. Olha que efeito legal. Um, i, dois, i. Agora aumentando um pouquinho a velocidade. Um, i, dois, i. Novamente. Um, i, dois, i. Vamos para o sexto movimento. Esse sexto movimento vai ser igual ao quinto. No tempo dele. Também vai ser no i. Um, i, dois, i. Nesse i a gente começa. O movimento vai ser o seguinte. Dois movimentos para baixo no i. E depois, primeira corda, primeira casa. Toco. E esse mesmo dedo indicador que eu estou apertando. Eu puxo a corda solta. Ó. Depois, segunda corda, terceira casa. Primeira corda, solta. Segunda corda, terceira casa. Primeira casa. Terceira casa. Primeira casa. Solta. Primeira casa. Solta. Terceira corda, segunda casa. Segunda corda, solta. Terceira corda, segunda casa. Primeira casa. E faço o lá menor. Primeiro bem lentinho. Olha que lindo. Um, i, dois, i. Agora aumentando um pouquinho a velocidade. Um, i, dois, i. Novamente. E, dois, i. Pra tirar muita onda. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele mega like pra me ajudar no crescimento do canal. Se inscreva, ative as notificações. Me siga no Instagram. Tá rolando muito conteúdo sensacional. Todos os dias de violão. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau. 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 Tchau.